e sobre você alguém já disse cidade do céu aberto são mais de 300 dias por ano assim céu claro límpido e transparente esse céu que convida a todos a olharem para cima e sorrir ainda que haja tanta coisa tentando nos fazer olhar para baixo é um céu que parece abraçar a gente e olha quem te conhece de verdade boitu sabe que você abraça você abraça aquele que chega que com alegria escolhe viver aqui que abraça com cuidado de mãe aquele que tem o privilégio de nascer aqui é o lugar aonde o campo abraça cidade e a cidade que abraça uma rodovia onde o paraquedismo e o alunismo abraçam os amantes do esporte e da aventura aonde a indústria abraça o comércio aonde o povo abraça a cultura e as tradições é tanto acolhimento hospitalidade que de você generosa como é não vai faltar abraço mesmo num tempo como esse que não se deve abraçar não nos falta a sensação de receber todos os dias o seu abraço mas hoje nós queremos te abraçar e com carinho e gratidão dizer parabéns cidade do céu aberto de coração aberto nós amamos você Boituva parabéns pelos seus oitenta e três anos e aliás e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto